Essa é uma aula do professor Aquino. Inscreva-se no canal. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao curso de pré-cálculo. Eu sou o professor Aquino e nessa videoaula nós vamos estudar a equação irracional. Mas antes de começar a videoaula, os recados, deixa logo o seu curtir, antes que você esqueça de fazer isso. E se você não estiver inscrito no canal, inscreve-se. Eu acho que as videoaulas do meu canal vão poder te ajudar durante todo o seu curso de graduação. E se você puder ajudar, que ele me ajuda, acesse www.lcmiakino.org.ajude. Vamos lá para a videoaula. Vejamos, então, aqui nessa videoaula, a equação irracional. E o que vem a ser uma equação irracional? Bom, uma equação irracional é aquela onde você vai ter a incógnita aparecendo em um ou mais radicandos. Então, temos aqui exemplos. Tenho aqui a raiz de x mais 3 igual a 2. Veja que a incógnita x apareceu aqui no radicando, ou seja, aqui dentro da raiz. Então, isso aqui é uma equação irracional. Aqui nós temos outra, raiz cúbica de x² mais 2x igual a menos 1. E aqui nós temos mais outra. Veja que aqui agora já aparecem dois radicais. Raiz de 2x menos 1 menos a raiz de x igual a x menos 1. Veja que a incógnita também pode acabar aparecendo fora de um radical. Mas o importante é que ela também apareceu em alguns radicais aqui. Então, esses aqui são exemplos de equações irracionais. E nós vamos ver como é que a gente faz para resolver esse tipo de equação. Vejamos, então, aqui o processo para você fazer a resolução de uma equação irracional. Então, digamos que eu tenha uma equação irracional desse tipo aqui, raiz enésima de f de x igual a g de x. O que você vai fazer é elevar ambos os lados da equação a n, ou seja, o mesmo índice aqui do radical. E aí, quando você fizer isso, vai aparecer aqui, raiz enésima de f de x elevado a n igual a g de x elevado a n. Essa raiz enésima com a potência n você vai simplificar, vai sobrar só o f de x. E do lado de cá vai aparecer o g de x elevado a n. Aqui tem que ter um detalhe que quando esse n for par tem uma diferença, porque o valor aqui dentro teria que ser positivo para você poder fazer essa simplificação. Então, no final das contas, é o seguinte, se o n for par, esse lado de cá, que é a g de x, tem que ser maior ou igual do que zero. Se o n for ímpar, essa g de x não importa, ela pode ser negativa, nula ou positiva. Então, esse aqui é o procedimento que você vai fazer. E veja que nessa equação você só tem um radical desse lado. E se tiver mais do que um radical? Aí você vai ter que fazer, na verdade, mais do que apenas uma vez esse processo de você elevar ambos os lados a um certo radical. Nós vamos ver um exemplo desse tipo, vai ter um pouco mais de trabalho. Mas, de qualquer maneira, a ideia básica é sempre você elevar ambos os lados da equação àquela potência que seja igual ao índice da raiz. Belezinha? Vejamos, então, aqui esses dois exemplos. E aqui diz o seguinte, determine a solução das equações. Aí tem a primeira equação aqui, raiz de 2x mais 1 igual a 4. E a segunda equação, raiz cúbica de x² menos 2x igual a 2. Vamos lá, vamos resolver isso aqui. A primeira raiz, né? Bom, aqui nós já temos um radical dando igual a 4. Então, aqui já é um número positivo, né? Então, eu já sei que aqui dentro tem que ser um número positivo também. O que nós vamos fazer? Nós vamos elevar ambos os lados dessa equação. Então, eu tenho 2x mais 1. Aí eu vou levar ao quadrado. E eu tenho aqui 4, vou levar ao quadrado. Bom, considerando que aqui dentro tem que ser positivo, né? Vou poder simplificar essa raiz quadrada com esse 2, que está elevado aqui ao quadrado, né? Vai sobrar 2x mais 1. Desse lado aqui vai dar 4 ao quadrado, que é 16. Então, nós vamos ter 2x igual a 16 menos 1. 2x vai ser igual a 15. E, portanto, x é igual a 15 sobre 2. Então, essa é a solução para esta equação aqui, ó. Se eu quiser testar a minha solução, o que é que eu faço? Eu pego esse 15 sobre 2, substituo aqui no lugar de x. Você vai ver que vai dar certinho o valor, que no final vai ser 4. Porque veja, ó, 15 sobre 2 vezes 2 vai dar 15. 15 mais 1 vai dar 16. E a 16 é 4. Então, confere, né? Agora, vamos para essa daqui, o item B. Bom, no item B, nós temos agora o seguinte. Como é raiz cúbica, então, eu tenho que elevar ambos os lados da equação. No caso aqui, ó, x² menos 2x está em raiz cúbica. Então, eu vou levar ambos os lados da equação ao cubo, certo? Então, aqui vai ficar ao cubo e do lado de cá, 2 ao cubo. Bom, agora aqui, como é um índice ímpar, não importa qual é o valor aqui dentro, se é positivo ou negativo, né? Porque você pode ter raiz ímpar, né? De índice ímpar, de número negativo, aí de número positivo também, né? Então, por isso que você não vai se preocupar com isso. Então, aqui, ó, vai poder simplificar. Vai sobrar o quê? Vai sobrar x² menos 2x e do lado de cá vai sobrar 8. Então, nós vamos ter o seguinte. x² menos 2x menos 8 igual a zero. Agora, vai fazer isso aqui, uma equação polinomial de segundo grau. Vamos tirar o discriminante delta, que vai ser, ó, B² menos 4 que multiplica A que multiplica C. Beleza? Isso aqui vai dar o quê? 4, né? Porque menos 2 ao quadrado é 4. E aqui vai dar quanto? Menos ou menos dá mais. 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 8 é 32. Então, o nosso delta dá 36. Então, vamos lá. O nosso x vai ser menos o valor de B. Então, menos ou menos 2. Mais ou menos a raiz de 36. Dividido por 2 vezes o valor de 1. Então, 2 vezes 1. Então, nós vamos ter aqui, ó, vamos lá. O nosso x1 vai ser 2, né? Porque menos ou menos dá mais. 2 mais a raiz de... Opa! A raiz não, né? Vamos logo calcular. Mais a raiz de 36 é 6. Dividido por 2. Porque 2 vezes 1 é 2, né? Então, vai dar 2 mais 6, 8. 8 por 2 deu 4. Ok. E o nosso x2 agora? O nosso x2 vai ser 2 menos 6, dividido por 2. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar a menos... Aqui vai dar menos 4. Vamos ter que fazer aqui, ó. Vamos voltar. Vai dar o seguinte. Menos 6 com mais 2 vai dar menos 4. E menos 4 dividido por 2. Dá menos 2. Então, a solução aqui, ó, x igual a 4. 4x igual a menos 2. Se você vir aqui agora e substituir x por 4, vai dar certinho. E se você substituir x por menos 2 também, ó. Ó, x por 4 vai dar o quê? 4 ao quadrado é 16. 2 vezes 4 é 8. Então, vai ficar 16 menos 8, que é 8. E a raiz de 8, raiz cúbica de 8, é 2, né? Então, confere. Se você botar menos 2. Bom, menos 2 ao quadrado dá 4. Menos 2 vezes menos 2 dá 4. 4 mais 4 é 8 também. E a raiz de 8, raiz cúbica de 8, também é 2. Então, você veja que as duas soluções estão certas. Então, as soluções aqui são 4 menos 2, beleza? Ou seja, nós vamos poder dizer aqui que nosso x é igual a 4 ou o nosso x é igual a menos 2. E isso aqui vai ser a solução para esta equação aqui, belezinha? Então, feito aqui, vamos para os próximos exemplos. Vejamos agora mais estes dois exemplos. E agora já vai dar um pouquinho mais de trabalho. Então, vamos lá, olha só. Determine a solução das equações. A primeira, raiz de x² mais 6x é igual a 3x menos 2. E a segunda, raiz de x mais 1 menos raiz de x menos 2 igual a 1. Vamos lá, a primeira aqui, olha só. Bom, como nós temos aqui esta equação, a raiz de x² mais 6x sendo igual a 3x menos 2, veja bem, o valor da raiz, o resultado de uma raiz quadrada tem que ser um número positivo. Então, vou ter uma condição aqui, uma condição de existência, que é o seguinte, o valor deste 3x menos 2 tem que ser maior ou igual a 0, porque o resultado da raiz quadrada tem que ser positivo. Então, nós vamos ter 3x maior ou igual a 2, passa menos 2 para cá, vai ficar mais 2. Este 3 está multiplicando, a gente pode dividir a inequação por um número positivo e não altera a inequação. Então, isso vai ser x maior ou igual a 2 terços. Então, o resultado que eu achar tem que ser maior ou igual a 2 terços. Então, vamos lá. Vamos, então, continuar. O que a gente vai fazer? Nós vamos fazer assim, nós vamos pegar a nossa equação, que é a raiz de x² mais 6x, e nós vamos elevar ambos os lados, isso aqui é elevado ao quadrado, e o lado de lá também, 3x menos 2 elevado ao quadrado. Então, vou levar ambos os lados da equação ao quadrado. Bom, aqui a gente vai simplificar, considerando que o que dentro aqui, o que a gente vai ter é positivo. Nós vamos ter x² mais 6x, e do lado de lá vai aparecer o quê? Vai aparecer produto notável, vai ser o quadrado do primeiro, então vai dar 9x², menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, vai dar o quê? Vai dar 2 vezes 3, 6, vezes 2, 12. Então, vai dar menos 12x, 2² que dá 4. Então, usei produto notável, né? Não dá demais, a gente já viu isso já em aulas passadas. Bom, vamos arrumar isso aqui. Vai dar o quê? Vai dar menos 9x², já tinha esse mais x² aqui, aí eu tenho esse mais 6x, para cá vai ficar mais 12x, e tem esse 4 aqui que vem menos 4, beleza, igual a zero, né? Só arrumei. Então, vai dar menos 8x², aqui vai dar quanto? Vai dar mais 18x, e aqui menos 4, igual a zero, tá? Eu poderia resolver aqui agora, né, essa equação polinomial do segundo grau, calcular o discriminante delta, mas esses coeficientes aqui dá para simplificar, dá para dividir por 2 todos esses coeficientes aqui, para poder diminuir mais aqui as contas. Então, vamos dividir por 2, vai ficar o seguinte, menos 2 por 2 vai dar menos 4, então, menos 4x², 18 por 2 vai dar 9, então, tem 9 mais 9x, e menos 4 por 2 vai dar menos 2, beleza, isso aqui igual a zero. Então, vamos lá, olha só, quem que vai ser agora o nosso delta, né? Vai ser o seguinte, a discriminante delta vai ser b², que é 9², menos 4 vezes o valor de a, a é menos 4, vezes o valor de c, o c é menos 2, tá? Então, vai dar o seguinte, 9² é 81, 4 vezes 4 é 16, e 16 vezes 2, 16 vezes 2 é 32, e vai dar o quê? Vai dar negativo, né? Porque menos por mais vai dar menos, e mais por menos vai dar menos, e vai dar menos 32 aqui, beleza. Então, quanto é que vai ser o nosso delta? O nosso delta vai ser o seguinte, vai ser a 81 menos 32 vai dar 49, certo? Então, faz os continhos aí, dá 49, certo? Então, vamos agora pegar, olha só, quem que vai ser o nosso x, né? Vai ser x é igual a menos o valor de b, então, vai ficar aqui, ó, menos 9, mais ou menos a raiz de delta, então, vai ser mais ou menos a raiz de 49, dividido por 2 vezes o valor de a, o valor de a é menos 4 aqui, né? Depois que a gente simplificou. Então, quanto é que vai ter aqui? Nós vamos ter um x1, que vai ser o seguinte, menos 9 mais 7, que a raiz de 49 é 7, né? Dividido por menos 8. Bom, quanto é que dá isso aqui? Menos 9 com 7, isso aqui vai dar 2, ou desculpa, menos 2, né? Então, nós vamos ter aqui, ó, menos 2, e aqui o menos 8. Dá para dividir por 2 e por 2, e é menos por menos vai dar mais, então vai dar o quê? Vai dar 1 quarto, beleza. Então, isso aqui seria o primeiro valor, certo? Só que tem um detalhe, 1 quarto é 0,25, 2 terços é 0,6666, isso aqui dá uma dízima periódica, né? Como o x tem que ser maior ou igual do que 0,6666, e aqui deu 0,25, né? Que é 1 quarto, então essa resposta aqui, ó, é descartada, não dá para usar, certo? Vamos para a próxima aqui, que é x2. Bom, nós vamos ter menos 9, menos 7, dividido por menos 8. Isso aqui vai dar o quê? Isso aqui vai dar menos 16, gírio por menos 8. Menos menos dá mais, 16 por 8 dá 2. Bom, 2 é maior ou igual do que 0,666666. Então, essa resposta aqui, ó, ela fica. Então, a solução aqui para essa equação é simplesmente x igual a 2, tá bom? Se você quisesse conferir, ó, sem precisar fazer a condição de existência, né? Você pegava, ó, 1 quarto e substituía aqui. O que aconteceria, né? Se você pegasse 1 quarto aqui, ó, apareceria 3 vezes 1 quarto menos 2. Aqui daria 3 quartos menos 2. O MMC entre 4 e 1 daria 4. 4 por 4 dá 1. 3 vezes 1 dá 3. 4 por 1 dá 3. 4 dividido por 1, né? Dá 4. E 4 vezes 2 daria menos 8. Então, aqui daria menos 5 quartos. Ou seja, como aqui daria um número negativo, você já vê que não tem como ter solução, porque a raiz de um número não pode dar um número negativo. A raiz de um número real não pode dar um número negativo de resposta. Então, não dá para você ser o valor de 1 quarto aqui, tá bom? Então, você podia fazer assim ou olhar a condição de existência, certo? Já 2, se você fizer, vai dar certinho, né? Pode colocar 2 aqui, ó. Eu recomendo até que você pause a videoaula e faça isso. Substitui aqui o x por 2, x por 2, x por 2. Você vê que o resultado final dá certinho aqui. Bate, tá certo? Então, a solução da primeira equação é x igual a 2. Para resolver a segunda equação, não vai ter espaço aqui, né? Então, eu vou apagar isso aqui tudo e vou resolver a segunda equação, beleza? Se você precisar depois, na videoaula, você pausa e volta para ver como é que foi a resolução, tá certo? Beleza? Apagado aqui. Então, vamos lá. Vamos resolver agora o item B. Bom, aqui é o seguinte, olha só. O que você vai fazer é assim. Você vai elevar o quadrado ambos os lados, mas você vê que não vai assumir todas as raízes. Isso significa que depois você vai precisar elevar de novo essa equação, né? Depois que você terminar de resolver a primeira vez, vai ter que elevar de novo ao quadrado. Então, vamos começar, vamos fazer, ó. Vamos levar ambos os lados dessa equação ao quadrado. Então, vai ficar x mais 1 menos a raiz de x menos 2. Isso aqui tudo elevado ao quadrado. e lá de cá, 1 ao quadrado, tá bom? Bom, aqui agora, pronto, notável, né? O quadrado primeiro. Então, vai aparecer, ó. Eu vou fazer esse passo aqui só para a gente poder ficar certinho, tá? Mas eu já podia ter feito direto, né? Vai aparecer esse ao quadrado. Eu já podia ter feito simplificado aqui, mas vamos fazer direitinho. Então, ó. Isso aqui vai simplificar depois. Aí, menos duas vezes o primeiro, que é a raiz de x mais 1 multiplicado pelo segundo, que é a raiz de x menos 2. Agora, para lá. Esse menos 2 aqui não ficou legal. Deixa eu voltar aqui de novo. Então, x menos 2. e agora, ó, mais o quadrado do segundo. Então, vai aparecer aqui, ó. x menos 2 ao quadrado. Lá de cá, é só 1 ao quadrado que dá 1. Aí, veja, ó. Dá para simplificar essas duas coisas aqui, ó. Aí, o que vai sobrar? x mais 1 com x menos 2. Então, 1x com 1x aqui vai dar 2x. E 1 com menos 2 vai dar o quê? Vai dar menos 1, né? Então, isso aqui foi porque eu simplifiquei e já tirei o x mais 1 e já tirei o x menos 2. E aqui nós vamos ter o quê? Menos 2 que multiplica. Isso aqui, ó, raiz vezes raiz, né? Dois radicais multiplicando. Você conserva o radical e multiplica os radicantes, né? Multiplica lá dentro. Então, vai aparecer x mais 1 multiplicado por x menos 2, certo? Isso é propriedade lá dos radicais. Lá de cá, vai dar 1. Bom, então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Vou arrumar aqui agora para deixar desse lado só o que tem raiz. Então, vai ficar assim, ó. Menos 2 que multiplica x mais... Opa! Botei errado aqui, ó. Olha lá. x mais 1 que multiplica x menos 2, beleza? O lado de lá vai ficar o seguinte, ó. Vamos ter menos 2x, né? Porque vai passar para cá menos 2x. Esse menos 1 vai passar para cá mais 1. E já tinha esse 1 aqui. Então, vai dar mais 2, certo? Aí, veja que aqui agora, ó, eu posso elevar os lados ao quadrado porque aqui eu só tenho uma raiz. Vai ficar fácil para mim, né? Já vai eliminar, certo? Ou aqui, olha só. Como os dois lados aqui dá para poder simplificar. Veja que tem 2, 2 e 2. Vamos dividir todos os dois lados da equação logo por 2. Vai ficar assim, ó. Menos a raiz de x mais 1. Isso aqui tudo multiplicado por x menos 2, né? Igual a... Ó, menos 2 por 2 vai dar menos 1. Então, é menos x. E 2 por 2 vai dar 1, né? Então, vamos deixar assim. Beleza. Aí, aqui agora eu vou levar ambos os lados ao quadrado. Bom, elevando ambos os lados ao quadrado. Aqui é menos... Como está ao quadrado e aqui está negativo, né? Vai ficar positivo. Vai simplificar. No final das contas, só vai sobrar o quê? Aqui só vai sobrar x mais 1, que multiplica x menos 2. Lá de cá eu tenho um produto notável, né? É como se fosse 1 menos x ao quadrado. Então, o resultado disso aqui vai ser o quê? O quadrado primeiro. Você arrumar isso aqui desse jeito, ó. 1 menos x para ficar mais fácil, ó. Só fiz trocar aqui de posição, ó. Continua sendo mais 1 e continua sendo menos x, está vendo? Então, como é que faz? O quadrado primeiro, 1. Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, vai dar menos 2x mais o quadrado do segundo. Ó, x ao quadrado. Beleza. Então, ficou assim. E do lado de cá eu vou fazer distributivo, ó. Eu já podia ter feito antes, mas enfim. Eu vou fazer aqui, ó. Vai ficar x ao quadrado menos 2x. E aqui, ó. 1 vezes x e 1 vezes menos 2 vai dar mais x menos 2, tá? Beleza. E agora, do lado de lá, eu tenho o quê? Eu tenho esse 1 menos 2x mais x ao quadrado, né? Beleza. Então, vamos lá. Olha só. O que é que pode ter aqui, ó. x ao quadrado está de um lado e está também do outro. Está igualzinho. Então, eu posso simplificar. Menos 2x está de um lado. Menos 2x também está do outro. Eu posso simplificar. Então, no final, ficou só x menos 2 igual a 1. Vou ter, então, x igual a 1 mais 2. x igual a 3, certo? Então, se eu quiser agora, eu pego esse 3, substituo no lugar de x e vejo que o resultado dá certinho, ó. Vamos só testar, ó. 3. 3 mais 1, 4. Raiz de 4 é 2. 3 menos 2 é 1. Raiz de 1 é 1. Então, ficou 2 menos 1 que é 1. Então, perfeito. x igual a 3 é realmente a solução. Então, está feito aqui mais esse item. Veja que, nesse caso, eu tive que elevar o quadrado duas vezes, né? Eu fiz uma primeira vez, depois eu tive que fazer uma outra vez. E é assim que vai acontecer, tá? Às vezes, vai depender. Pode ser que você precise levar uma terceira vez ainda, se depois que você tivesse feito a segunda ainda sobrasse mais algum termo. Mas a ideia básica é essa. Para resolver equações irracionais, você vai levar ambos os lados da equação a um certo valor, que vai ser igual àquele índice do radical. Belezinha? Então, está feito isso aqui. Vamos para as próximas videoaulas. E então, o que você achou da videoaula? Ficou alguma dúvida? Tem alguma sugestão? Coloca na descrição de comentários. Não esquece também de deixar o seu curtir, compartilhar nossas redes sociais e assistir as próximas videoaulas do curso, tá certo? Se você não estiver inscrito ainda, inscreva-se. Vejo você nas próximas videoaulas. Até mais e tchau!